O Brasil chega 1 a 0 logo no final. No princípio de jogo, aos 9 minutos, vamos rever com calma. Eu peço perdão porque me fixei ali na mensagem que pedia para o telespectador. Vamos rever com calma, o lançamento que saiu perfeito, a posição era legal. Ele saiu na velocidade, driblou o goleiro, deu um toque por cima do goleiro. O goleiro ficou reclamando do impedimento. Por trás que eu imaginei que fosse ser marcado o impedimento.